Bom dia. Em primeiro lugar, eu agradeço enormemente o convite para vir aqui falar sobre um assunto que eu gosto tanto com vocês. Eu atualmente estou fazendo meu doutorado no Departamento de Molestias Infecciosas, estou quase terminando já. Eu sou formado aqui na faculdade, na turma 87, e como a patroa lembrou, eu fiz clínica médica R1 e R2. E além de vinculado ao departamento por causa do doutorado, eu também sou um dos coordenadores e sou médico assistente lá do CEAP, Serviço de Extensão e Atendimento ao Paciente que Vive com HIV. Esse é o nome atual que a gente dá desde 2014 para o ambulatório especializado em HIV do Hospital das Clínicas, que até então era chamado de Casa da AIDS. E a gente em 2014 mudou o nome para CEAP HIV justamente porque o que não queria lá era AIDS. E foi criado em 94 serviço, de 94 a 2014, isso foi chamado de Casa da AIDS. Então vamos tentar usar esse nome, que os mais antigos não conseguem e continuam chamando de Casa da AIDS. Eu declaro que já ganhei da Gilead uma indústria farmacêutica que faz antirretroviral para ministrar aulas sobre PrEP e já ganhei a patrocínio da Gilead também para comparecer a congressos. Para quem não sabe, o CEAP, os R2 sabem que eles agora vão lá, né? O CEAP fica ali pertinho do metrô Faria Lima, pertinho do prédio da Abril, pertinho do Shopping Odorado, em Pinheiros, Largo da Batata, ali. Rua Ferreira de Arujo, número 789, pertinho do Pitico, quem gosta de bar, fica bem do ladinho. O CEAP é um serviço que nós temos muito orgulho de dizer que ele consegue oferecer tudo que existe dentro da atenção ao HIV que existe disponível na atualidade. Desde prevenção, que a gente distribui preservativo, faz testagem, oferece PrEP, oferece PEP, quanto tratamento e pesquisa. Então a gente tem de tudo lá. Tirando os R2 que tem que ir lá de maneira obrigatória, eu convido a todos para comparecerem ao CEAP se quiserem conhecer ou se precisarem numa eventualidade mesmo. Temos cerca de 3.800 pacientes em seguimento lá e esse número eu coloco aproximadamente porque a cada semana sobe. Nós somos um serviço que está crescendo muito, muito, principalmente por conta de PrEP, profilaxia pré-exposição, que eu vou falar mais para frente. E conforme solicitado, hoje eu não vou dar uma aulinha normal, eu vou tentar através de casos clínicos, serão dois, trazer temas de atualidade do HIV atual. Eu não vou tentar aqui dar uma aula de virologia, de quadro clínico, de HIV, doença oportunista. Não, eu vou tentar trazer para vocês um pouco do que é que nós, infectologistas que trabalhamos com HIV, o que é que nós estamos debruçados, sobre o que estamos debruçados, certo? Vamos começar com o caso clínico. Primeiro caso clínico é o paciente J, masculino, de 63 anos. Ele é negro e taxista, é um caso real lá do CEAP, caso de residente. Ele é heterossexual, ele é desquitado há oito anos já, foi casado por dez anos com uma esposa que era saudável, a ex-esposa dele continua saudável, não tiveram filhos. Ele mantém até hoje vida sexual ativa com parceiras casuais. De comorbidade ele é tabagista, em atividade ainda, e ele conta para a gente no primeiro encontro que ele é hipertenso e acompanha na UBS, desculpa, fazendo uso de captopril 25mg duas vezes por dia. Segundo ele, com esse tratamento, ele tinha pressão controlada. E o que aconteceu? Foi que em maio de 2017, ele encontrou com um projeto que nós fizemos aqui da Faculdade de Medicina, chamado Projeto A Hora e Agora, sob a coordenação do professor Aloysio e minha. E resolveu, por causa desse encontro com o projeto A Hora e Agora, pegar um kit de autoteste e levar para casa. Autoteste de HIV. Para quem não sabe, o projeto A Hora e Agora foi um projeto que a gente desenvolveu nos últimos dois anos, que com a doação de 10 mil kits de autoteste de uma indústria americana, a gente tentou verificar qual seria a melhor logística de distribuição de kits de autoteste dentro do município de São Paulo. Para quem não sabe, autotestagem de HIV é uma das metas para 2019 do Ministério da Saúde. Já foram comprados 400 mil kits de autoteste que serão distribuídos somente no ano de 2019. Então, a gente aproveitou essa deixa e os 10 mil kits que tinham sido doados, a gente tentou descobrir qual que era a melhor maneira de oferecer o kit de autoteste para a pessoa que se beneficiaria desse teste. Autotestagem de HIV, usando essa metodologia do autoteste, ela não tenta substituir a testagem tradicional ou no centro de testagem e aconselhamento ou no serviço especializado de HIV, muito menos aquele que é feito ou na UBS ou no laboratório. Ele tenta adicionar uma maneira a mais de testagem. E principalmente pelo fato de a gente tentar com autoteste chegar àquelas pessoas que não estavam vindo ao serviço se testar, não adianta você oferecer kit de autoteste no centro especializado de HIV, que essa pessoa já não está vindo a esse centro. E aí o projeto Aureagora estava tentando descobrir qual que era a melhor maneira de distribuir esses kits. Era numa ONG comunitária, era no trailer que fazia testagem à noite, no final de semana, no Largo do Arouche, era num OBS. Esse era o projeto do Aureagora. E esse senhor encontrou o Aureagora e pegou um kit, levou para casa e fez pela primeira vez da sua vida uma testagem para HIV aos 63 anos de idade. O kit de autoteste é igual um kit de testagem rápida para HIV, com a diferença é que quem faz todos os procedimentos e interpreta o resultado é o próprio paciente. Não precisa de profissional de saúde. Tipo um teste de gravidez, que a mulher procede nas etapas todas e consegue olhar os risquinhos lá para saber se está grávida ou não. O kit de autoteste pode ser feito tanto com sangue quanto com fluido oral. Fluido oral que a gente fala não é exatamente saliva, porque quando a gente fala saliva o paciente pensa que ele pode cuspir no negócio. e ele tem que pegar aquela saliva que fica aqui na mucosa jugal e o princípio do autoteste é o mesmo do teste rápido, é buscar anticorpos que você encontra nesses dois materiais. Aqui eu trago dois modelos de autoteste que aqui na foto foram feitos com sangue e existem marcas que permitem que com o mesmo kit você coloque ou sangue ou fluido oral e ele consegue encontrar com a mesma sensibilidade anticorpos nos dois espécimes. E a ideia do kit de autoteste é que você coloca um material aqui que vai ser absorvido por uma fitinha que está dentro daqui ou aqui e vai ter uma banda de controle que sempre tem que ficar acesa, essa daqui de cima, e tem a banda da positividade, que caso o paciente tem anticorpos para HIV ali, o anticorpo vai grudar no antígeno da fitinha e existe um conjugado, um anti-anticorpo que vai fazer a segunda fitinha. Só refrescando a ideia de vocês que cada vez mais vai ser frequente o paciente chegando para vocês contando fiz um autoteste em casa, se não acendeu a fita de controle, não acendeu nenhuma fita, por exemplo, significa que o kit está vencido, que foi guardado em uma temperatura que não era correta, ele não funcionou. Tem que ter no mínimo uma. Se tiver duas, o teste é positivo, se tiver uma, o teste é negativo. O tempo que demora para você fazer um kit, uma testagem pelo autoteste é de 15 minutos. Com uma sensibilidade, dependendo do fabricante, tão boa quanto um ELISA, tão boa quanto o teste rápido normal que se faz no centro de saúde. A janela imunológica do teste rápido depende do fabricante, pode ser de um mês ou de três meses. E mesmo com todas as críticas que existem ao autoteste, por exemplo, a janela de três vezes é ruim, porque a pessoa já vive com HIV e tem o teste negativo e vai achar que não tem. Ou então, a pessoa vai fazer o teste sem ter nenhum tipo de aconselhamento profissional, não vai ter um psicólogo que o acolhe. Mesmo com todas essas críticas que são levantadas sempre quando a gente fala de autoteste, o autoteste é recomendado pela OMS e foi adotado pelo Ministério da Saúde Brasileira, como eu falei para vocês agora há pouco. Então, isso vai virar uma rotina na prática médica de qualquer pessoa que trabalha com atenção a pacientes no Brasil, com o objetivo de tentar fazer a testagem chegar onde nós estávamos chegando. A gente tem cerca de 150 mil pessoas no Brasil que vivem com HIV e não sabem ainda. Voltando para o caso do seu Jota, ele fez o teste na casa dele, sentado no sofá, e veio duas fitinhas. Positivo. E aí ele marca uma consulta com o médico generalista, porque ele queria saber mais informações. O que é isso, doutor? O que significa? Então, chegamos na primeira pergunta. Qual orientação deve ser dada para o paciente em relação ao resultado do autoteste? Alternativa A. Devem ser feitos os procedimentos de diagnóstico de infecção por HIV previstos pelo fluxograma do Ministério da Saúde. Se nesses testes o resultado também for positivo, é possível confirmar o diagnóstico de infecção por HIV. Alternativa B. Deve ser feito o aconselhamento pós-teste positivo, explicando o diagnóstico da infecção por HIV que acabou de ser feito e iniciar o tratamento imediatamente. E C. Deve ser dado mais um kit de autoteste para o paciente Jota, para ele levar para casa dele, fazer quando ele quiser. E se esse resultado, o segundo autoteste, for positivo, é possível confirmar o diagnóstico de infecção por HIV. Então, tá bom. A resposta certa é A mesmo. Você, quando pensa na estratégia de autotestagem, você está fazendo uma triagem. Quando ele chega e conta que o kit de autoteste veio positivo, é como se ele não tivesse feito um teste antes e entra no fluxo normal do Ministério da Saúde. Você não pode dizer que é um positivo de cara porque, como é a pessoa que está fazendo na casa dela, você não sabe se ela fez da maneira correta. Nem o positivo, nem o negativo podem ser encarados de cara como verdadeiros. Existe muito mais falsos resultados na autotestagem do que na testagem feita com profissional. Lembrando para vocês, o fluxograma de diagnóstico de HIV do Ministério da Saúde considera que você precisa sempre ter um teste de triagem e um confirmatório. que tenham sensibilidade e especificidade boa. Os testes rápidos que a gente tem disponíveis, por exemplo, pelo SUS, eles têm já essa característica de sensibilidade e especificidade boa. Por isso, se você faz dois testes rápidos diferentes, de marcas diferentes, de metodologias diferentes, e os dois bem positivos, eles podem ser considerados como triagem e confirmatório e efeito diagnóstico. Outras modalidades de parzinho, triagem e confirmatório podem ser feitas, tipo fazer um teste rápido de fluido oral confirmado com teste rápido de sangue. Isso também é considerado positivo pelo fluxograma do Ministério. Você pode fazer qualquer outra combinação de triagem e confirmatório. Por exemplo, um ELISA de terceira ou quarta geração confirmado com uma carga viral. Isso também é um positivo. E, em laboratório privado, com vênios, geralmente o que é feito é um ELISA de terceira ou quarta geração confirmado com western blot. Certo? Diferença do ELISA de terceira para a quarta geração é que quarta geração, além de procurar por anticorpos anti-HIV, o de quarta geração também procura por uma proteína, um antígeno específico do HIV, que é a proteína P24, que é uma das primeiras proteínas que acendem nas bandas do western blot, e com isso você consegue diminuir a janela imunológica para três semanas, já vem um indeterminado ali. Não é todo o laboratório que tem o ELISA de quarta, a maioria das vezes é o de terceira geração, que tem uma janela de 28 dias mesmo. Certo? Pensando nesse caso e pensando no Brasil, o que está acontecendo na epidemia de HIV, ele é muito ilustrativo, porque, vendo esse gráfico, que é do Boletim Epidemiológico, que foi lançado agora em dezembro de 2018, a razão de sexos, ou seja, quantos homens são diagnosticados vivendo com HIV para cada mulher, está crescendo. Eu lembro a vocês que, na década de 80, lá para trás, a gente tinha 40 homens diagnosticados para cada mulher. Essa razão de sexos caiu, 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 chegou perto de 1, 1.2, até 2003, 2006, e, de 2006 em diante, ela voltou a aumentar. A gente está verificando uma coisa, um fenômeno dentro da epidemia brasileira, que é muito interessante, que vai contra tudo aquilo que a gente esperava que fosse acontecer. Eu aprendi no quarto ano aqui da faculdade que uma das tendências da epidemia era a feminilização e a heterossexualização da doença. De 2006 para cá, a gente está como que voltando para trás na epidemia. Está voltando a se concentrar em homens e está voltando a se concentrar em homens que fazem sexo com homens. Esse aumento da razão de sexos, que vocês veem nos gráficos, ele acontece em todas as faixas etárias, só que os mais jovens são aqueles que veem esse fenômeno de maneira mais acentuada. Quando eu vejo a taxa de detecção, também do boletim do ano passado, taxa de detecção é casos novos por 100 mil habitantes daquela população. De 2006, a barrinha da esquerda, e compara com a barrinha da direita 2016, como era 10 anos atrás e como é agora, o miolo das faixas etárias, de 30 a 59 anos, você vê que a barrinha da esquerda era maior do que a direita. Então, há 10 anos, se pegava mais HIV nessa faixa etária do que se pega agora. Só que nos extremos de idade, 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29 e mais de 60 anos, a gente vê que a barrinha da direita é mais alta do que a barrinha da esquerda. Então, se pega mais HIV nessas faixas etárias extremos agora do que se pegava 10 anos atrás. Isso mostra que aquele recuo, voltando para trás, na epidemia, para a década de 80, que concentra entre homens, agora tem uma característica que é um pouco diferente da década de 80, que é entre 60 anos ou mais, a epidemia está se concentrando em heterossexuais, enquanto entre os mais jovens, ela está se concentrando em homens que fazem sexo com homens gays e bissexuais. Então, a gente tem uma epidemia que continua crescendo, que continua crescendo rápido e que agora está se concentrando em uma população que até então não se concentrava, que é entre jovens gays e homens mais idosos heterossexuais. Essas barras são todas para a população masculina, a população feminina tem apenas o aumento da terceira idade, aqui. Certo? Todo dia 1º de dezembro convencionou-se que atualiza-se os dados da epidemia no mundo todo. 1º de dezembro, se vocês lembram, é o dia mundial da luta contra HIV. É publicado o Boletim Epidemiológico Brasileiro, o Estado de São Paulo faz a mesma coisa, o município faz a mesma coisa, e você juntando tudo isso, você tem o Boletim da Unaids. Unaids é o escritório da ONU que toma conta da epidemia de HIV. É a única doença que tem o escritório na ONU e não na OMS. É a infecção por HIV, por conta do impacto humanitário que essa doença tem. E você juntando todos os boletins de todos os países que foram publicados no dia 1º de dezembro, a ONU lança o Boletim Epidemiológico do Mundo Todo. Esse é o do ano passado, do dia 1º de dezembro. E eu não quero que vocês olhem para esse monte de número. Quero chamar a atenção de vocês apenas para as duas primeiras colunas, que é aquela que mostra quantas pessoas vivem com HIV no mundo todo, 2005 até 2017, e o número de novos casos de infecção por HIV diagnosticados naquele ano. Vejam que lá em 2000 nós tínhamos 27 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo todo. Em 2017 nós temos 37 milhões de pessoas vivendo com HIV. É muita gente e o que me chama muita atenção é o número de novos casos por ano que continua muito alto, que ele cai, mas ele cai de maneira bem lenta. A gente tem uma epidemia que está crescendo e ainda muito rápido. Eu costumo dizer para os residentes que vão lá no CEAP que é como se a torneira que despejasse casos novos de infecção por HIV no mundo todo continuasse aberta, caindo muitos casos novos. E a diferença é que agora, depois da possibilidade do tratamento, é que as pessoas que acessam o diagnóstico e o tratamento, as pessoas não morrem mais. É de se concluir, portanto, que o pool de pessoas vivendo com HIV no mundo vai começar a aumentar bastante. E pensando que uma vez que a pessoa começa a tomar antirretroviral, ela vai tomar remédio para sempre, vocês conseguem concluir que o gasto com o tratamento de pessoas que vivem com HIV em breve vai ficar insustentável. Só chamo atenção para os casos novos, que essa é a urgência do momento, como fazer os novos casos caírem, certo? Continuando com o nosso caso, nessa consulta, na verdade é de retorno já que ele tinha exames coletados, exame físico ele era completamente assintomático, nenhum sinal de imunodeficiência, ele estava hipertenso, com sobrepeso, e exames que ele tinha de maio de 2017, mostravam um CD4 de 620, uma carga viral de 11 mil, uma relação CD4-CD8 de 0,37, com a glicose um pouco aumentada, um pouco deslipidêmico, risco cardiovascular de 24,9, e um clearance de 90. Vocês percebem que pelo resultado de CD4 e carga viral dele, não me parece uma pessoa que tem HIV há muito tempo. não dá para dizer com certeza, mas ele não está já em fase de AIDS, não parece que ele tenha HIV já há 10 anos. E é isso que a gente está vendo, naquelas tendências da epidemia. Tanto que as pessoas se infectam com HIV e vivem até mais tarde, quanto que pessoas com mais idade se infectam com HIV. Então a população com mais de 60 anos de idade é sim uma população de atenção nesse capítulo HIV. Pergunta número 2. Em relação à infecção por HIV, o que vocês devem fazer agora? A. Manter em seguimento com novos exames a cada 4 meses e iniciar terapia antirretroviral somente quando o CD4 for menor que 500 ou o desenvolvimento de uma doença oportunista. Alternativa B. Iniciar terapia antirretroviral com tenofovir, lamivudine e efavirenz imediatamente. Alternativa C. Início da terapia antirretroviral é opcional, mas não é obrigatório, uma vez que o CD4 é maior que 500 e o paciente encontra-se assintomático. E. Iniciar terapia antirretroviral com tenofovir, lamivudine e dolutegravir imediatamente. 12% das pessoas, 4 votantes, que colocaram a alternativa C. Eu acho importante comentar antes de falar que a certa é a D mesmo. Quando você fala que é opcional o início da terapia antirretroviral, é a mesma coisa que você falar que tanto faz. Você pode começar, você pode não começar. Depende do senhor, porque para o senhor não vai mudar nada. Isso é muito importante para vocês terem na cabeça, que muda. Tem que começar a terapia antirretroviral. Convença ele de que muda tudo. Ele começar a tomar remédio. Até 2013, a gente pensava igual a alternativa C. Em 2013, o Brasil começou a ser um dos primeiros países do mundo que começou a recomendar a terapia antirretroviral universal. E a gente começou a fazer o chamado test and treat, testar e tratar, independente do CD4, independente do quadro clínico. De onde vem essa informação que motivou o Ministério da Saúde tomar essa recomendação em 2013? Vem de dois trabalhos grandes que eu vou apresentar agora. Trabalhos que mostram que começar a terapia antirretroviral com CD4 maior 500 não é opcional. É pior você começar tardiamente. O primeiro deles é o HPTN 052. HPTN é uma rede de prevenção, estudos de prevenção de HIV, HIV Prevention Trials Network, que é uma rede de estudos de prevenção de HIV norte-americana. E eles são muito criativos no nome dos seus estudos. E eles se chamam HPTN 052, 053, 054, 0... e é sequencial. O 52º estudo dessa rede foi aquele que mostrou que pessoas que tomam antirretroviral e zeram a carga viral deixam de transmitir o seu vírus para outra pessoa. O 052 foi feito da seguinte maneira. Foi um estudo multicêntrico que procurou por casais sorodiferentes em que a pessoa que vivia com HIV tivesse um CD4 alto, sem indicação naquela ocasião de início de terapia antirretroviral. Esse estudo começou a ser feito em 2005, época em que a gente começava a dar antirretroviral para as pessoas quando elas tinham um CD4 menor que 200. Então procuraram pessoas que tinham CD4 que não indicavam terapia antirretroviral ainda, que tinham uma parceria fixa soronegativa e o que eles fizeram foi sortear esses casais para ou começar antirretroviral imediatamente, independente do CD4, independente de quadro clínico ou continuar seguindo as recomendações daquela época. E o que eles queriam responder é aquela pergunta que na época estava na cabeça de todo mundo. Sabemos que quando você trata você transmite menos, mas qual é o risco residual de transmissão de HIV quando a pessoa está em tratamento? E já sabíamos que quem tratava transmitia menos muito por causa dos dados brasileiros de epidemia que o Brasil começou a distribuir antirretroviral gratuitamente foi um dos primeiros países que começou a distribuir na sua rede pública em 96 e a partir de 96 foi visto que o número de novos casos parou de explodir e estabilizou. Então a gente sabia que tratar era um jeito de prevenir mas não se sabia qual era o risco residual que uma pessoa que estava em tratamento vivendo com HIV e carga viral indetectável ainda tinha de transmissão. O que o HPTN052 mostrou foi que no grupo que começou a tomar antirretroviral imediatamente tiveram apenas três casos de transmissão enquanto no grupo que estava esperando os critérios tradicionais de início de terapia antirretroviral houve 43 transmissões. Essa redução foi de 93% e em pessoas que estavam em terapia antirretroviral sejam esses três que começaram imediatamente ou os outros cinco porque foram oito ao todo que estavam no grupo que esperava os critérios tradicionais nenhum deles estava com carga viral indetectável ou a pessoa tinha entrado numa falha virológica parou de tomar remédio o vírus corresistente ou a pessoa tinha acabado de tomar remédio começar a tomar remédio e não tinha zerado a carga viral ainda não houve nenhuma transmissão de infecção por HIV linkada linkada que a gente diz era o mesmo vírus quando a pessoa que vivia com HIV do casal estava com carga viral indetectável houve muitas infecções não linkadas não linkadas é o negativo vinha com teste positivo o positivo continuava indetectável era feita uma análise filogenética para saber se era o mesmo vírus e não era então essa é a comprovação laboratorial de que as pessoas pulam a cerca a gente estava procurando pelas linkadas a partir do 052 e de mais outros dois trabalhos um deles chamado partners e o outro opposites attract o nome é bom foi concluído depois de 80 mil relações sem preservativo com uma parceria com carga viral indetectável foi concluído que o indetectável é igual a intransmissível vocês devem ter visto já o mote i é igual a i significa que tratar a pessoa que vive com HIV e zerar sua carga viral é sim uma estratégia de prevenção e que atualmente é bastante seguro informar para um casal que vive com HIV cujo positivo está indetectável que eles podem sim ter relações em preservativo eles podem inclusive com desejo reprodutivo pararem de usar camisinha e engravidarem porque enquanto ele estiver indetectável ele não vai transmitir o seu vírus quanto a isso não existe nenhuma dúvida a gente tem certeza disso com o HPTN052 e com o Start o Brasil começou a terapia antirretroviral universal o Start ele é um estudo parecido mas diferente o que o Start fez ele procurou por pessoas recém-diagnosticadas com infecção por HIV que nunca tinham tomado antirretroviral que tinham CD4 alto maior que 500 e que não tinham nenhum critério de início de terapia antirretroviral não tinha nenhum oportunista e convidou eles para serem sorteados para cair em um de dois grupos um deles começar antirretroviral imediatamente e o outro deles aguardar e esperar as recomendações que estavam vigentes na época os desfechos que esse estudo tinha além das situações relacionadas com AIDS oportunista mortos por AIDS tinha também eventos não AIDS tipo infarto AVC osteoporose coisas outras que não relacionadas com AIDS doença hepática cânceres não relacionados com imunodeficiência e que o Start mostrou foi que entre aqueles que tinham começado a tomar antirretroviral imediatamente antes de ter critério pelas regras vigentes de início de terapia antirretroviral houve redução de 57% nos eventos graves e morte mostrando que você dar antirretroviral para a pessoa diminui a chance dela ter infarto diminui a chance dela ter osteoporose não só diminui a chance dela ter uma doença oportunista de ter AIDS e de ter uma morte por AIDS certo de onde vem a ideia de que tratar as pessoas que vivem com HIV diminuiria esses eventos não associados à imunodeficiência vem de um entendimento atual que é onde se mais pesquisa sobre HIV dentro das pessoas que vivem com HIV que é o seguinte a presença do vírus no corpo da pessoa gera uma reação inflamatória gera uma ativação celular e essa ativação celular ela cronicamente aumentada ela é maior do que numa pessoa que não vive com HIV a pessoa fica inflamada então se lá na década de 80 o pior que o HIV podia fazer numa pessoa era imunidade a menos agora em 2019 a gente sabe que com o advento da terapia antirretroviral carga viral indetectável e não progressão para a AIDS o pior que o HIV pode fazer numa pessoa é imunidade a mais deixa a pessoa super inflamada no estado de ativação celular persistente e isso traz inúmeros males para a pessoa quando a pessoa tem carga viral detectável essa inflamação é maior ainda quando ela trata e zera a carga viral ela diminui de maneira significativa porém não fica semelhante a ativação celular de uma pessoa que não vive com HIV e eu digo que é onde mais se pesquisa porque estão em várias frentes procurando maneiras de fazer com que essa inflamação volte a ser como era antes da infecção por HIV nós estamos fazendo um estudo aqui na faculdade com os nossos pacientes do CEAP chamado Reprive que a gente está dando pitavastatina para as pessoas não para pessoas que não têm critérios de início de estatina ainda pessoa que tem o colesterol baixo risco cardiovascular baixo e a gente está dando para é o estudo multicêntrico 6.500 pessoas no mundo todo e a gente está dando além da terapia antirretroviral um comprimido por dia metade toma pitavastatina metade toma placebo pensando no efeito anti-inflamatório da pitavastatina para ver se você consegue reduzir os desfechos associados desfechos negativos associados a essa inflamação crônica pode ser que daqui a 4 anos a recomendação universal seja tenofovilam e vudinandolotegravir e pitavastatina para todo mundo independente do risco cardiovascular e sabemos que além da inflamação crônica persistente que a pessoa tem que traz aqueles desfechos negativos que o start mostrou existe também toxicidade dos antirretrovirais e o estilo de vida como em qualquer outra pessoa e uma coisa que eu reforço bastante sempre que eu falo sobre isso é que não adianta você achar que a pessoa infartou porque ela vivia com HIV e estava mais inflamada do que os outros e porque o antirretroviral é um veneninho sendo que ela é uma pessoa obesa, tabagista desepidêmica e não está tratando a desepidemia dela então não podemos esquecer que antes de serem pessoas que vivem com HIV elas são pessoas como todas as outras e os desfechos associados a essa tríade que a gente chama de associados ao envelhecimento assim que a gente chama o envelhecer precoce da pessoa que vive com HIV são vários doenças neurodegenerativas renais metabólicas ósseas cardiovasculares neoplasias e a cada ano que passa aparece uma evidência nova que essa inflamação traz malefícios para a pessoa é como dizer assim ninguém deveria fumar porque fumar pode causar DPOC mas se você vive com HIV por causa dessa inflamação você devia fumar menos ainda entenderam? por causa disso dessas duas evidências que eu mostrei para vocês HPTN052 e o ITART que começou-se a recomendada terapia antirretroviral universal e temos um dogma desde 96 97 que é para tratar o HIV de uma pessoa você tem que associar três drogas sempre que se tentou naquela época dar uma ou duas o que acontecia era que o vírus ficava resistente e perdi o esquema você tinha que trocar o remédio quando se deu três remédios de uma vez só a gente viu que a pessoa conseguia ficar com a carga viral indetectável sem que o vírus ficasse resistente de maneira eficaz e de maneira duradoura no Brasil como quem paga o antirretroviral é o SUS com cifrão a gente tem que seguir uma cartilha de qual é o antirretroviral que tem que ser dado preferencialmente alternativo e no momento o preferencial é dois inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeo e um inibidor de integrase sendo que se a pessoa não pode tomar o inibidor de integrase a gente associa o inibidor de transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo vocês não precisam saber qual que é qual deixa que a gente infectologista decora qual que é qual eu só queria que vocês decorassem os nomes dos principais como na questão que eu trouxe o esquema que desde 2017 é o preferencial no Brasil é o tenofovir lamivudina e dolotegravir dolotegravir é o inibidor de integrase esses dois primeiros estão conformulados em um comprimido só mas se a pessoa por exemplo não puder tomar o dolotegravir você troca ele por outro se a pessoa não pode tomar o tenofovir você troca por outro quaisquer associações de três antirretrovirais são possíveis mas no Brasil como a gente tem uma cartilha do Ministério da Saúde a gente não inventa muito a gente segue o que eles estão recomendando uma situação especial que eu acho que vale a pena vocês lembrarem desse esquema alternativo que é aquele efavirense que era o esquema preferencial até 2017 seria gestação e co-infecção por tuberculose porque o dolotegravir não pode ser tomado junto com rifampicina ainda já tem trabalhos mostrando que quando você aumenta o dolotegravir você pode dar junto por enquanto no Brasil nessas duas situações você dá o dolotegravir e eu lembro também que se a pessoa tem uma co-infecção por tuberculose e sinais de gravidade insuficiência respiratória CD4 menor que 100 interna por caquexia a gente começa com tenulame e raltegravir que é um inibidor de integrase também para conseguir zerar a carga viral e subir CD4 mais rápido e depois você pode trocar para o esquema preferencial esses três são apenas os que eu quero que vocês lembrem o resto deixa que a gente toma conta voltando para o caso começamos tendo o dolotegravir em maio de 2017 ele ficou super bem quando foi em julho de 2017 dois meses depois ele volta com uma carga viral de 420 e um CD4 de 402 só para lembrar vocês lá em maio de 2017 era 11.620 o que fazer agora a conferir adesão e manter a terapia antirretroviral retorno em dois meses conferir adesão colher genotipagem para trocar o esquema suspender terapia antirretroviral e colher uma genotipagem para determinar o esquema de resgate ou trocar o esquema empiricamente pelo esquema alternativo com efavirense uma vez que o CD4 encontra-se em queda na vigência de uma falha virológica o que vocês fariam? votem exatamente manter adesão porque calma gente dois meses carga viral de 11 mil não é uma carga viral tão alta assim mas dois meses é um tempo curto em geral em dois meses já zerou a carga viral qual que é o corte de carga viral para chamar de indetectável? 40 aqui no exame que a gente tem pelo HC meta de uma pessoa que está em terapia antirretroviral é zerar a carga viral e quando que eu chamo de falha virológica? falha virológica é uma carga viral detectável depois de seis meses de tratamento então dê tempo que ela vai zerar na maioria das vezes que acontece uma falha virológica em noventa e tantos por cento o problema é que a pessoa não está tomando por isso que é sempre importante você verificar de maneira bastante eficaz se a pessoa tem uma boa adesão aos antirretrovirais ou não e só então depois de seis meses e conferida a boa adesão é que você suspeita de resistência lembrar que o exame de genotipagem tem que ser feito na vigência do antirretroviral tinha uma alternativa que suspendia o antirretroviral para colher a genotipagem isso não se faz nunca a pessoa tem que estar tomando remédio para você conseguir encontrar o resultado que você queria da genotipagem e o exame de genotipagem nada mais é do que sequenciar o RNA do HIV para encontrar as mutações que ele tem comparando com o vírus selvagem e descobrir qual que é o antirretroviral que já não funciona mais certo? continuando no caso mantivemos verificamos a adesão quando foi em setembro de 2017 zerou a carga viral e CD4 de 703 vejam que a contagem de CD4 em maio, julho e em setembro a contagem absoluta de CD4 ela oscila mesmo 600, 400, 700 não fiquem desesperados com quedas no valor absoluto olhem mais para a relação CD4 e CD8 que se ela estiver subindo está tudo sob controle ok? continuando com o nosso caso tudo foi bem com ele até que um ano depois em setembro de 2018 em exame de rotina ele vem indetectável 750 de CD4 relação mais alta ainda só que os exames mostram que o diabetes piorou e a função renal caiu clearance de 51 com uma urina 1 mostrando já a proteinúria lembrando que a anterior tinha o clearance de 90 e o diabetes menos pior é importante vocês saberem que como eu falei da questão da inflamação o HIV acaba funcionando quando pensa em rim como um fator aditivo de progressão de doença renal quando a gente envelhece a gente perde capacidade renal se você é diabético essa capacidade cai mais rápido e a coexistência de HIV com tuberculose faz a função renal ser perdida mais rapidamente ainda então pacientes diabéticos e vivendo com HIV precisam de especial atenção para a função renal em especial quando você fala de escolha de antirretrovirais que sabemos que antirretrovirais tem impacto na perda de função renal sendo aqui é risco de descontinuação do antirretroviral por perda de clearance por antirretroviral e o nesse estudo aqui o tenofovir foi aquele que mais fez descontinuidade sabemos que antirretrovirais tem um impacto na função renal e o tenofovir é um que tem que trazer preocupação para a gente nesse estudo do New England de 2017 ele traz alguns riscos associados a perda mais rápida de função renal são raça negra que isso tem a ver com a ação do HIV no rim naquela chamada IVAN HIV associated nefropatia CD4 baixo e carga viral alta aqui dois jeitos da gente falar que ele estava bem inflamado e uso de tenofovir ou IP tenofovir e inibidores de protease são os principais antirretrovirais que tem que ser usados com muita cautela em pacientes que tem algum outro fator de risco para doença renal tipo antiinflamatório você pode usar mas com atenção a diferença é que o antirretroviral você não vai usar por três dias só certo? DAD é a maior coorte de pacientes vivendo com HIV que existe no mundo é uma coorte norte-americana que tem 23 mil pacientes em segmento há décadas e esse estudo do DAD tentou ver como que a exposição cumulativa a diferentes antirretrovirais influenciava no risco de doença renal crônica e ele mostra que de maneira isolada tanto o tenofovir e o atazanavir quanto o lopinavir esses dois últimos são inibidores de protease impactavam no risco da progressão de doença renal crônica e isso aumentava com o tempo de uso conforme você vai dando tenofovir para a pessoa vai multiplicando a chance dele desenvolver doença renal o mecanismo para o qual se acredita que os inibidores de protease causam doença renal é por nitrite intercial e do tenofovir aquela famosa nefrotoxicidade tubular fanconilike e um principal marcador é a proteinúria o primeiro que você vai ver ou fosfatúria perda de fósforo e proteína no xixi em relação a esse caso e pensando na terapia antirretroviral porque tem um monte de coisa para fazer com ele o que vocês fariam reduziriam a dose do tenofovir baseado no clearance dele trocariam o teno por abacavir manteriam o esquema e repetiriam em seis meses ou suspenderiam o tenofovir e manteriam o restante certinho você não reduz a dose para ver se melhora a função renal você não ignora aquela piora da função renal e você não deixa dois antirretrovirais porque eu falei para vocês que existe um dogma da década de 90 que tem que ter três antirretrovirais mas eu deixo essa última alternativa aqui por último mesmo para dizer que esse dogma está mudando e já existem estudos que mostram que com antirretrovirais novos com mais potência contra o HIV já existem esquemas com duas drogas que são permitidos aqui eu trago o consenso europeu o consenso americano e o consenso da International Aid Society que já recomenda que é possível montar esquemas com duas drogas apenas mas tem que ser drogas potentes tipo darunavir com dolutegravir tipo caletra com lamivudina você não pode dar três inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeo isso é uma coisa que no Brasil ainda vai chegar e o caso dois que é bem mais rápido vamos rapidamente é um menino de 19 anos homossexual sem parceiro fixo uso de drogas recreativas parceiros casuais uso inconsistente do preservativo vem com uma úlcera peniana em dolor sem sintomas outros no último mês feito teste rápido de sífilis positivo diagnosticado um cancro sífilis primária foi tratado com penicilina benzatina dose única pergunta para este caso além do tratamento da sífilis o que mais é indicado fazer solicitar sorologia de hepatite encaminhar para vacinação caso negativo e notificação dos parceiros sobre a sífilis solicitar sorologia encaminhar para vacinação e orientar notificação de parceiros encaminhar para PrEP solicitar sorologia encaminhar para vacinação apenas ou solicitar sorologias encaminhar para PrEP muito bem eu não posso passar por aqui sem falar de PrEP que PrEP é a segunda grande estrela novidade do Ministério da Saúde além do kit de autoteste lembrem-se o número de novos casos continua muito grande algo precisa ser feito para reduzir e lembrar também que a distribuição dos casos de infecção por HIV se distribui de maneira completamente heterogênea na população brasileira enquanto a população geral tem uma prevalência de 0,4% gays e outros homens que fazem sexo com homens tem uma prevalência de 18% o último estudo que foi feito em São Paulo já é de 25% e o que me chama atenção é que a progressão dessa prevalência nos últimos 10 anos fez com que a prevalência fosse de 12 para 18% quando você fala de população trans ela já chega perto de 30% no Brasil todo e em São Paulo já passa de 40% e é por isso que quando você pensa em prevenção já entendemos que a camisinha ela é maravilhosa para proteger você da infecção por HIV mas ela tem um problema ela só funciona se você usar e não é todo mundo que consegue usar a camisinha daquele jeito que protege e por isso que não se acredita mais que a camisinha sozinha vai dar conta de reduzir aqueles 1,8 milhões de casos todos os anos e sim a associação de diferentes estratégias conseguirá a PrEP chega nesse cenário com um papel muito importante porque para quem não consegue usar a camisinha de maneira que protege ela pode ser uma opção a pessoa não consegue usar a camisinha mas consegue tomar um comprimido todos os dias porque a PrEP uma estratégia de prevenção biomédica nada mais é do que dar antirretroviral para quem não tem HIV para que ele não se infecte com HIV o que a gente já tem aprovado e recomendado pela OMS e adotado pelo SUS é o uso de tenofovir com entristabina diário na forma de comprimido um comprimido uma vez por dia a PrEP é indicada não para todo mundo mas para as pessoas que estão sob risco acrescido de infecção por HIV a evidência científica que mostra que a PrEP funciona também é bastante robusta a gente tem muitos estudos feitos com diferentes populações vulneráveis homens gays mulheres trans casais heterossexuais sorodiferentes usuários de droga injetável todos eles mostrando que quando havia boa adesão ao comprimido da PrEP havia redução na incidência e a redução em alguns casos passa de 90% com todos os estudos alinhados é possível fazer um gráfico mostrando que quanto mais participantes do estudo tivessem drogas detectáveis no sangue drogas ternofoviria entrestabina maior seria a eficácia da prevenção da PrEP mostrando que a PrEP é igual camisinha ela funciona se você usar então tem gente que não consegue usar camisinha mas consegue tomar PrEP e dar autonomia para a pessoa escolher qual é a melhor estratégia de prevenção para ela foi a grande sacada do momento porque que para anticoncepção evitar filho a gente dá opção para o casal quer usar DIU quer usar camisinha quer usar pílula quer usar anel vaginal quanticoncepcional e para o HIV a gente achava que uma alternativa só ia dar conta tivemos o nosso projeto demonstrativo piloto de implementação da PrEP no Brasil que eu tive o prazer de ajudar a conduzir que foi o PrEP Brasil e os resultados do PrEP Brasil mostraram que a população mais vulnerável a infecção por HIV no Brasil se interessa pela PrEP vem as consultas mantém-se retidos ao fim de um ano e tomam os comprimidos direitinho por causa disso os resultados do PrEP Brasil motivaram a implementação do PrEP SUS que estamos completando um ano agora foi no dia 18 de janeiro do ano passado que a gente começou até PrEP pelo SUS e atualmente esse é o o site onde tem o protocolo clínico atualmente a gente tem enfrentado as dificuldades esperadas para conseguir fazer a etapa de ampliação da PrEP no Brasil todo já temos 65 centros dispensando PrEP no Brasil todo já tem no mínimo um serviço por estado e São Paulo sozinho tem 15 serviços dispensando PrEP e a ideia é que quanto mais serviços tiverem mais fácil vai ser capilarizar e fazer a PrEP chegar às populações que continuam se infectando com HIV recomendações de PrEP são aqueles quatro grupos principais que são gays e outros homens fazem sexo com homens pessoas trans trabalhadores do sexo e pessoas que fazem parte de parcerias foram diferentes mas o fato de participar de fazer parte de um desses quatro grupos não é automaticamente indicação de PrEP a pessoa tem que contar que dentro do seu contexto de vida ela passa por situações de vulnerabilidade por exemplo transa sem camisinha com seu parceiro uma trabalhadora do sexo que consegue usar preservativo em 100% das suas relações é uma pessoa que não tem indicação de tomar PrEP certo sempre lembrando que a melhor estratégia de prevenção contra HIV é aquela que o indivíduo escolhe usar porque ela vai conseguir usar de maneira correta e constante qual que é o lado ruim da PrEP tudo tem um lado bom e um lado ruim o lado bom é que protege maravilhosamente bem da infecção por HIV o lado ruim eu cito quatro aqui que a gente está tentando entender melhor todos eles primeiro adesão será que na vida real a boa adesão vai ser tão boa quanto foi nos ensaios clínicos os estudos de vida real estão demonstrando que sim quando a pessoa escolhe usar PrEP ela toma direitinho por isso que ninguém pode ser forçada a tomar PrEP que senão ela não vai tomar os comprimidos e não vai estar protegida eventos adversos o principal evento adverso que a PrEP tem uma vez que tem tenufovir nela é aquele que eu já falei da função renal na população soronegativa a gente encontrou aquela nefropatia em 0,6% dos usuários de PrEP então é rara mas precisa ser rastreada seleção de resistência a antirretrovirais não seria bom usar uma estratégia de prevenção contra o HIV que faz a verdade homo infectar com vírus resistente já isso não aconteceu existe seleção de vírus resistente quando você dá PrEP para alguém que já tem HIV e por isso que você tem que ter certeza que a pessoa não vive com HIV para começar a dar PrEP para ela ninguém pode começar a tomar PrEP sem fazer exames antes e por fim a compensação de risco que é o tema do meu doutorado compensação de risco por definição é a desinibição de comportamentos de maior vulnerabilidade por conta da redução da percepção de risco que a PrEP traz para a pessoa o conceito de compensação de risco já é antigo não é nascido com a PrEP por exemplo uma pessoa que compra um carro que tem airbag ela vai para usar o cinto de segurança isso é um tipo de compensação de risco os trabalhos que avaliam compensação de risco na PrEP são conflitantes tem estudo que mostra que existe tem estudo que mostra que não existe eu estou tentando ver o que aconteceu aqui no nosso projeto piloto brasileiro o PrEP Brasil a minha qualificação vai ser agora em abril quem quiser ir e as duas últimas perguntas para a gente encerrar quero saber daqui de vocês quantos já tinham ouvido falar de PrEP quatro pessoas ótimo esse número está diminuindo conforme o tempo vai passando eu queria saber qual de vocês é a favor da implementação da PrEP no SUS essa é a última pergunta ainda tem uma pessoa que é contra e eu digo isso porque a principal barreira que a gente está encontrando e eu estou ajudando o Ministério da Saúde nessa ampliação da PrEP são os profissionais de saúde que eles são os mais contra a PrEP principalmente pelo quarto item negativo que eu botei a compensação de risco muitos dos profissionais falam eu isso ainda não vai dar certo vai gastar dinheiro do Ministério da Saúde para fazer todo mundo transar sem camisinha então pessoas profissionais de saúde saibam que a PrEP ela é necessária neste momento e não funcionem como obstáculo funcionem como facilitadores para que as pessoas que mais se beneficiariam da estratégia consigam chegar até ela as pessoas já estão transando sem camisinha e são justamente essas que precisam chegar na PrEP certo? por muito tempo a gente achou que a camisinha ia dar conta da epidemia não deu definitivamente camisinha não vai dar conta jamais de nenhuma epidemia de IST agora a gente está no momento da euforia da PrEP lembremos daqueles quebra-cabeças que eu mostrei o que vai dar conta da epidemia de HIV vai ser a associação de todas as estratégias juntas continue usando o máximo de camisinha que você puder se teste com frequência trate zere a carga viral e se você não consegue usar camisinha busque PrEP que isso é para você pronto obrigado 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 obrigado